E ela ainda é la penha, vai pro serviço. Sabrina, vamos falar muito, muito nome, da nossa camisa 9. Ganhada, da Sabrina. Abre três pontos em vantagem de brasileiro, Kizaki Diagão. O ataque, o ataque, o ataque, o ataque. Aí, hein. Vai para o campeão do poder, o Terela, a vida do mundo, o Aleluz Ságra, na porta. Está fechando o bloco. Contra ataque para o Brasil, contra ataque para o Brasil, Gonçalina. Mais um, agora é contato Henrique, ele se dá para fechar, recebeu o sete. E o Thiago. Primeiro sete. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Lindo demais, lindo demais no saque da Sabrina. Medalha para cima da Comana. Não chegou sem medalha, mas acho que ele é muito bom. Ela com o saque. É gigantesco o saque do Brasil. Música Traz assim que se vai, Sabrina. No meio da praça levanta a mão, nossa camisa pelo nome. Tchau. 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 Tchau.